E aí pessoal, beleza? Boa noite. Vou fazer um unboxing aqui então da Inmis, deixa eu só encostar aqui devagarinho, FF325 Plus, tá? Eu tenho que prender para que servem esses controladores, tem até um mosquitinho, a inclinação 45 graus dela, tá? Ela inclina o eixo aqui, ó. Tá? Ela vem até 40 de 5 graus e eu acho que no marcador marca aqui. Fazer um unboxing, então apresentando a máquina, tá? Rapidinho. E quero mostrar um detalhe que eu não gostei da Invit, da Invit, não, da Inmis, tá? Aqui. Sobre isso aqui, ó. Eu tava desembalando ela, tá? Isso aqui veio tudo em cima, tá? Ali. E esse C aqui, ó. Esse C aqui de metal grosso, tá? Que eu acho que é o que sustenta o suspiro aqui da serra em cima, né? Pra sugar o ar aqui. Ele veio aqui dentro desse... Ele veio aqui assim, ó. Esse C, tá? Beleza. Veio preso com essa tira, tá? Que eu abri ela. Com uma torquesa, tira. Ele veio aqui dentro. Só que veio mal embalado nessa questão, porque olha só isso aqui, ó. Olha isso aqui. Aí eu fui olhar, tá? Mas cadê a proteção? Daí eu fui olhar só esse pedacinho aqui, ó. Olha só. Colocaram só um negocinho e ele tava caído lá quando eu peguei. Olha o pó aqui, ó. Tinta... É a tinta... Como é que é que eles chamam? Queimado em forno, né? Aí, olha só. Peguei e levantei aqui e pôs pra olhar. Deixa eu levantar. Mãe, que peso! Olha só. Aonde arranhou. Bem na apresentação da máquina. E eu não gostei disso, tá? Eu vou reclamar pro pessoal da INS, Santa Catarina. Ver se eles conseguem trocar só esse aplique, porque isso aqui é a apresentação da máquina. Isso aqui não tem... Tá? Olha só. Destruiu com a apresentação da máquina. Isso aqui veio calçando embaixo do motor lá. Na hora que eu levantei a serra aqui. Ele... Na hora que eu levantei a serra. Caiu aquela madeirinha lá. Beleza. É só o caço pra transporte. Aqui, então, é o regulagem pra levantar o riscador. E aqui é pra todo mundo centralizar o riscador com a outra serra, assim. Ficar na mesma... Aqui tem outro botão de emergência. E é isso aí, cara. Eu vou fazer um unboxing aqui agora. Vou começar a desembalar isso aqui. Esse pino aqui, que é a carretinha. Vai aqui. Tá? Isso aqui corre assim. Enquanto vai empurrando a carretinha, ele vai... Vindo aqui assim. E a carretinha vai... Tá? Botar aqui devagar. A posição dele vem aqui. Acho que ele nunca fica aqui. Ele sempre fica aberto, assim. Botar devagar aqui, ó. E é isso aí. A mesa que acompanha aqui, a lateral, ó. Essa mesa quadradona. É essa aqui, ó. Tá? Ela veio enfiada aqui dentro, ó. Na hora do transporte, tá? Ela veio enfiada aqui dentro. E não colocaram nenhum papelão aqui, assim. Pra proteger a mesa. Olha como tem aqui um risco, ó. Tá? Isso aqui, pra mim, não é minha preocupação. Isso aqui, pra mim, não é minha preocupação. Tá arranhada só a mesa. Agora. A apresentação amarela da máquina. A peça de acabamento. Isso eu não vou aceitar. Tu vai comprar uma Ranger, uma Maroc, um Hyundai Azira. Tu não quer carro arranhado. Como é que fica? Vou levantar o máximo. Olha quanto que levanta essa serra aqui, cara. Olha só. Show de bola. O eixo vem até em cima, velho. 15 anos pra conseguir conquistar uma máquina dessas. Agora ela vem arranhada. Também veio um coletor de pó. Pequenininho. Também já veio o... O... Tonel, tá? Show de bola aqui também. Já mandaram dois sacos extra, que eu também já pedi. Pra esses aqui, ó. Que eu já tinha esse aparelho aqui, tá? Também da Imes. Eu também tenho essa coladeira que eu comprei uns sete anos atrás. Isso aqui, então, é a mesa que corre. Olha essa peça... Em alumínio, cara. Olha só isso aqui, cara. Isso deve ter três metros e meio, por aí. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com a máquina. Isso aqui é coisa minha. Vai pra gramado esse serviço. Já foi. Já tá lá em gramado. Só tem que finalizar ele. Olha só isso aqui, cara. Aqui tu trava ela. Aqui tu empurra. São os acessórios que veio, tá? Olha que show essa sacola bem forte, tá? Aqui. Isso aqui é pra tu empurrar. Eu vou copiar, fazer MDF já. Um barramento aqui. Aqui é o barramento de medidas. Aqui é o carrinho, tá? Esse daqui eu chamei de Power Rangers. É o capacete de Power Rangers. Deixa eu segurar aqui assim, deixa ele cair. Não te liga só nisso aqui. Capacete de Power Rangers. Isso aqui é o que vai preso. Esse C aqui que arranhou a máquina. Então aqui a serra trabalha aqui dentro. Tem total visão. Aqui depois tem que ir prendendo o manual pra que serve isso aqui. Talvez é pra abrir o... Coisa, não sei. E é isso aí. Aqui também tem um sistema... Assim, legal. Vamos mostrar aqui então. E esse daqui veio... Junto com o exaustor. E esses dois ali são extra que eu pedi. Vamos abrir aqui assim, ó. Tá? Veio muito bem embalado, tá? Ela veio naquela caixa ali muito bem embalada. Cara, super gente fina. Sabia o que tava fazendo o cara que entregou. Show de bola. Até não sei o nome da empresa. Agora eu tenho que olhar nas fotos. Porque eu tirei uma foto do caminhão dele também. Olha só o barramento que vem aqui. O sistema de... A rega, né? Show de bola. Tá? 15 anos pra conquistar um negócio desse. E aí ela vem... Vem arranhada. Bada, eu não aceito uma coisa dessa. Quem me conhece sabe que meus clientes são xarope no quesito qualidade. E eu entrego o produto com qualidade, tá? Então eu não vou aceitar aquele negócio arranhado. Isso aqui então são os encostos do mesh, né? Ó. E o que mais me interessa é isso aqui, ó. Régua. Tá? Aqui parece que tem um extra que tu abre também. Tem que só destravar aqui, ó. Eu tenho que ver. Tenho que aprender aqui. Eu não vou mexer agora. Olha essas peças usinadas em alumínio, cara. Que coisa linda, velho. Que peça linda, velho. Pena que eu não tô... Ah, tem duas lentes aqui, ó. Tem essa e tem essa. Pena que o meu celular vai vir só amanhã. Senão eu estaria gravando isso aqui em Full HD ou em 4K. Pra colocar no meu canal no YouTube. Show de bola. Eu vou estar acionando amanhã... A empresa pra vir fazer a montagem. Instalação dela, né? Aqui, então, é a entrada. Eu acho bacana isso aqui, ó. E tu pode fazer aqui assim também. Baixar a serra, né? Show de bola. E... Então é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. O que a empresa vai... Vai... Vai me falar sobre isso, né? Deixa eu virar aqui com cuidado pra não arranhar acrílico. Que peça bonita. Aqui tem o negócio de atenção. Tô achando que isso aqui deve ser pra abrir algum duto aqui dentro. Não sei. Não posso dar essa opinião. Tem que ler o manual. Eu vou... Existe um negócio que tu prende... Aqui em cima dessa mesa aqui, ó. Tá? Tranca-chapa. Isso é um acessório. Eu quero comprar também. E na sequência eu quero me atualizar com o que for digital, de réguas digital e show. Só tenho que agradecer, porque isso aqui é uma conquista. E... Soltei fogos agora também. Comprei uns foguets, uns fogos. Vocês podem ver no meu vídeo anterior no canal. Eu já tinha uns dois... Só dois foguetinhos que tinham sobrado do Réveillon. Soltei agora também. Mas... Infelizmente isso aqui eu não vou aceitar, tá? Complicado. Tu vai no condicionário comprar um carro. E aí? Como é que fica? Então é isso aí. Vou mostrar aqui pra vocês. E a inclinação. Vamos ver se consegue aparecer a minha mão e a inclinação junto. E aí depois que ela estiver ligada, se eu não me engano, aparece aqui a angulação, tá? Show de bola isso aí. Tá? Vamos ver se chega no limite aqui. Acho que ela tem um sensor de inclinação no próprio bloco que movimenta, tá? Que parece que eu vi um fiozinho aqui. Não sei se é isso, tá? Desculpa. Gostei do acabamento dessas... Viu? Chegou no limite, talvez em 46 graus. Gostei do acabamento dessas peças de... Ó, tem... Aqui tá cheio de óleo, né? Pra não enferrujar. Aqui em cima também. Gostei do acabamento desses alumínios, cara. Perfeito, cara. Show de bola isso aí. Isso que eu observo assim. São detalhes, ó. E aí então a gente levanta a serra. Ó. Vamos levantar a serra. No corte de 45 graus. Beleza. Aí a gente pode levantar aqui o... 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 Então vamos baixar a serra. Show de bola. Então vamos voltar aqui. Foi muito leve, cara. Eu negociei uma outra... A outra serra foi junto. Tá? Uma Invicta. Show. Também. 15 anos a gente usou direto. Era da... Se eu não me engano foi comprada no leilão da Tour Scarf Motor Homes Trailers. Na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Também era uma máquina top. Seu Pedro Scheidt. A máquina não tá ligada ainda. Nem vou mexer nisso. Porque quem vai fazer isso é o técnico. Aqui também tem óleo. Ali tem óleo. Isso é pra não enferrujar. Beleza. O que vocês acham? Vocês não acham que a empresa deveria... Ressar-se isso aí? Pelo menos essa peça aqui. Eu estive olhando. Me deitei aqui ó. Aqui tem uns... Negócio de encaixe. Aqui. Beleza. Eu estive olhando. Mas é isso aí pessoal. Beleza? Curte, compartilha, comenta. Se inscreve aí no canal. Deixa o seu likezinho. Amanhã, uma surpresa. Talvez o celular novo vai chegar aí. Filmar em 4K. Mas eu não vou filmar muita coisa em 4K. Eu vou filmar mais em Full HD. 1080 pontos. Que o 4K, na verdade, só funciona em TV a partir de 64 polegadas, né? Então tá. Beleza? Valeu. Um abraço. Brigadão. Show. Tudo show de bola.